Mais uma pauta do carnaval no Caicó em Foco, o Bloquinho Pula Pula hoje entregando aqui a Abadá para patrocinadores do Bloco e nos próximos dias o Abadá para quem vai curtir no Bloquinho Pula Pula Charanga, Orquestra, Bota Pra Ferver vamos aqui entrar na Sloop, um dos patrocinadores aqui do Bloco Pula Pula e conversar com Glaucio Sueda para saber as novidades do Bloquinho Pula Pula 2023 com certeza, Rosivan, João Paulo, seguidores aqui do Caicó em Foco Sueda estamos juntas em mais um ano pois é, estamos com o Abadá sim, esse é o modelo oficial, mas não é a cor primeiro dizer isso, porque a gente vai mostrar daqui a pouco a cor do Abadá em uma cerimônia especial para os patrocinadores mas é uma expectativa muito grande, Rosivan e nos dedicamos já mais de 30 dias para que o Bloco seja perfeito como sempre foi, seguro, alegre, feliz e é isso, né Sueda? é isso, tudo pronto, Rosivan mas esses dias que antecedem a saída do Bloquinho Pula Pula são os dias que a gente mais trabalha são os dias que a gente fica mais estressada mas também são os dias que a gente fica mais feliz porque é cada vez mais perto aquele dia que é uma explosão de alegria a gente conseguiu formar um bloco dentro do Carnaval de Caicó um bloco que é infantil mas que atrai toda a família, atrai todas as pessoas alegres é muito bom, a gente está muito feliz e hoje entregando os Abadás em primeira mão àquelas pessoas, àqueles empresários que estão nos apoiando nessa empreitada Sr. Erick, quando é que começa a entrega dos Abadás para os foliões, para a criançada junto com os pais que vão aproveitar o Bloquinho Pula Pula está marcada a entrega para segunda-feira, dia 6 de fevereiro o que pode ser antecipado, o primeiro lote quem comprou do primeiro lote então é uma surpresa, na verdade mas segunda-feira, dia 6 é o dia que está marcado para receber podendo a gente antecipar até para sábado, quem sabe Muito bem, agora é só esperar o dia de chegar o Bloquinho correr atrás do trio, do pranchão do trio pranchão e aproveitar com certeza com toda a família Preparar a customização do Abadá todo mundo vai do jeito que quiser mas tem que entrar de Abadá na corda, tá? todo mundo que vai dentro da corda tem que ir de Abadá seja customizado assim como nós estamos a cor não é essa, é verde como vocês já viram tem que estar de pulseirinha então todo mundo junto, alegria, espuminha Solange animando e Bloquinho Pula Pula para ser feliz Pula, pula, pula Pula, venha, pula Bloquinho, pula, pula A energia está no ar Pula, pula, pula Pula, venha, pula Bloquinho, pula, pula A energia está no ar Pula, pula, pula Pula, pula Pula, venha, pula Bloquinho, pula, pula A energia está no ar